Fala, galera! Hoje está aqui em São Paulo, no Clube Speria, para dar algumas dicas de natação em águas abertas. Bom, a gente sabe que natação é a modalidade sempre mais complicada do triatlon, então a gente chamou uma medalhista olímpica, campeã mundial, para dar algumas dicas para vocês de como melhorar a sua natação em águas abertas. Oi, Poliana, tudo bom? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui de ensinar os pangarés a nadar. O que você vê na sua carreira, que é mais difícil, em águas abertas, o pessoal tem mais dificuldade? Gente, prazer primeiro estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, eu acho que a dificuldade maior é porque a gente treina em piscina e vai competir em águas abertas, no mar, na represa, e é muito diferente do ambiente. Então a gente tem que treinar um pouquinho na piscina e um pouquinho também em águas abertas, para a gente acostumar com o ambiente. E tem alguns macetezinhos que a gente consegue reproduzir na piscina, a gente vai fazer hoje, e que a gente consegue melhorar aí a nossa dinâmica dentro das águas abertas. O que você preparou para a gente hoje aí? Vamos fazer alguns educativos. Educativos sempre pensando em melhorar o nado dentro das águas abertas, e depois eu vou dar algumas diquinhas para vocês. Então o primeiro educativo chama Jacarezinho. Esse educativo a gente vai tirar os olhos da água e respirar do lado. Então não é uma respiração frontal, é respiração frontolateral. A gente vai olhar para frente e respirar para o lado. Então o porquê desse educativo? É interessante que a gente melhore a nossa navegação e melhore a nossa visualização de boias, sem perder muito tempo e nem ter tanto atrito com a água. Quando a gente olha muito tempo e tira toda a cabeça da água, o nosso corpo afunda, a gente tem mais atrito com a água, mais dificuldade de se locomover. Por isso, esse educativo é a melhor forma de se nadar às provas de águas abertas, olhando para frente, só tirando óculos da água e respirando lateralmente. O segundo educativo é o polo. Esse é um educativo mais básico, vai tirar toda a cabeça da água, inclusive o queixo, que é para realmente dificultar o seu nado. Então nesse educativo, a ideia é que dificulte mesmo o nado para você, então seu quadril vai afundar, sua cabeça vai estar bem acima do seu corpo, que é para você conseguir visualizar bem as boias. É importante que você consiga fazer esse educativo bem, porque chegando na hora da prova, se o mar está muito revolto, as ondas muito altas, você tem que ter a capacidade de conseguir visualizar as boias. Então é importante também que você consiga tirar toda a cabeça da água para conseguir sempre se locomover e sempre ter uma navegação boa. Nesse educativo, no polo, tem que bater mais perna, porque é normal que o quadril afunde, é normal que a perna fique lá no fundo. Então tem que fazer mais força no core e também mais força na perna para você conseguir sair do lugar, senão você não vai sair do lugar. A ideia é sempre nadar para frente e nunca nadar para cima. O terceiro educativo chama Recuperação Submersa. Nesse educativo, a gente vai fazer em três partes. A primeira parte é a iniciação da abraçada, a segunda parte do educativo é a finalização da abraçada e a terceira parte é a abraçada inteira. Tudo isso dentro da água, fazendo recuperação dentro da água. Nesse educativo, a gente tem que bater perna e sempre prestar atenção na abraçada dentro da água. Por isso é que a gente fala Recuperação Submersa. Então, na primeira fase da abraçada, a gente vai pensar no cotovelo alto da abraçada, sempre pensando que a sua mão está apontada para o fundo da piscina. Na segunda parte do educativo, na finalização de nado, a finalização da abraçada, você vai pensar a mesma coisa, sempre a sua mão apontando para o fundo da piscina e nessa parte, para o pé. Então, a água você vai jogar para o pé e sempre finalizando a sua abraçada inteira do lado da coxa. E a terceira parte desse educativo, você vai fazer a abraçada inteira dentro da água, inclusive a recuperação. Então, a recuperação aqui não é aérea, é por dentro da água, você vai fazer mais força e isso faz com que você preste mais atenção no que você está fazendo. Então, pensando sempre no cotovelo alto, na finalização de abraçada perfeita e do lado da coxa. Então, nesse educativo, a gente vai pensar na primeira fase da abraçada, sempre com o cotovelo alto, a mão sempre apontando para o fundo da piscina. Então, é só esse movimento aqui que a gente vai fazer na primeira fase. Cotovelo bem alto e a mão apontando para a piscina. A mão não é totalmente aberta e nem totalmente fechada em concha. Esse aqui é o pior cenário possível. Então, deixa a mão relaxada. A mão não pode estar muito aberta, nem engarra, mas deixa a mão relaxada. Pode passar um pouquinho de água aqui no meio, não tem problema. E a finalização da abraçada, você vai colocar o cotovelo bem próximo do corpo e fazer só esse movimento aqui. Aqui a gente vai trabalhar bastante tríceps. E a terceira fase desse educativo é a abraçada inteira. Então, você vai fazer a recuperação por dentro da água. A recuperação é por dentro e a abraçada é completa. Uma dica para contorno de boia é você sempre contornar a boia o mais rente possível. Se você tem uma natação um pouquinho melhor, rente. Se tiver muito lenta a sua natação e você tiver com outros competidores muito perto de você, aí ok, você pode fazer o contorno de boia mais aberto. Mas o ideal para você não perder tempo, não nadar mais, é o contorno de boia rente à boia. E nunca, gente, nunca nada em peito perto da boia. Eu sei que às vezes vocês pensam que a boia está lá como forma de descanso, mas não é. É o contrário. A hora que a gente vê a boia, a gente acelera. Então, nadando crawl, acelera para contornar a boia. Se você quer descansar, descansa antes da boia ou depois. Não nade peito no momento que você está fazendo o contorno. Porque atrapalha você, atrapalha os outros também. Pode te machucar e pode machucar outras pessoas. E aí, galera, curtiram as dicas da Poliana? Bom, não é todo dia que a gente tem uma medalhista olímpica com a gente. Então, agradecê-la aqui publicamente por ter topado ensinar um pouco para a gente sobre natação. Escreva aqui no canal, nos comentários, o que vocês querem ouvir. Não deixem de seguir o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho, vocês já sabem todo o procedimento. Tem vindo muito conteúdo legal aí para vocês do Mundo Tri. Mundo Tri. Mundo Tri. Tchau, tchau.